Em Águas Compridas, Olinda, os moradores estão no prejuízo. Desde sexta-feira, veja só, a comunidade vem enfrentando problemas com a energia elétrica. É, e ao contrário da CELP, que ainda não atendeu ao apelo dos moradores, a repórter Júlia de Castro foi até lá para ver de perto a situação. Não adianta. A energia não funciona aqui no Alto Nova Olinda, do início da ladeira até a Rua do Futuro. A Nathalie mora em uma dessas ruas e a gente está mostrando a casa dela com um exemplo. Nathalie, quando foi e como foi que esse problema começou? Começou na sexta-feira à noite, de sete e meia da noite, faltou energia. Veio chegar no sábado, era quase três horas da tarde. Quando foi no sábado mesmo, faltou energia novamente, chegou de madrugada. Quando foi ontem à noite, num domingo, faltou energia, era nove e meia da noite e até agora não chegou. Estamos sem energia, estou tendo que fazer o migal do meu filho, na rua da casa dos outros, no meio da rua. A geladeira está toda descongelando, tem carne se estragando aqui dentro da minha geladeira e a Célpe até agora não se prontificou de nada. A gente vai agora ao quarto da criança. Aqui a gente precisa acender a luz da câmera, porque não tem janela e aí a criança fica no escuro o tempo inteiro. No escuro o tempo inteiro. Tive que dormir essa noite na porta da cozinha, porque esse menino não estava aguentando, levando sereno, levando esse frio, porque ele estava morrendo de calor, pingando de suor. Esse menino só tem um mês de vida. Vocês viram lá na casa da Nathalie que tem muita carne estragando na geladeira. Aqui nessa padaria não é diferente. Aquele balcão ali refrigerado estava lotado, não é, seu Sérgio? De sexta-feira para cá, muito prejuízo. Muito prejuízo, muito prejuízo mesmo. Em torno de mil e duzentos reais, mais ou menos isso aí, porque tinha muita coisa. Queijo que já foi jogado fora, mortadela, o que for de frio, de lá de cima a gente jogou fora. Diante dessa situação, os moradores resolveram protestar. Nessa manhã eles se reuniram, iriam queimar lixo para bloquear a pista, mas a polícia chegou e impediu, não foi o protesto? A polícia chegou e impediu o nosso protesto, porque parece que na casa dele não tem energia. Perde sexta-feira, criança, tu fuzil, tudo sem energia. Carne se estragando, minha sogra, perdeu, levou uma queda, queremos energia. No final do mês, chega a conta, estamos revendindo nossos direitos, queremos energia. Enquanto nós estávamos fazendo essa reportagem, flagramos a chegada de um carro da Celp. Esse carro foi embora, nenhum técnico deu explicação e até agora a energia não voltou. Olha, a Celp informou para a nossa produção que a interferência de grande quantidade, a interferência de grande quantidade de pipas na comunidade, veja só, teria provocado uma sequência de curtos circuitos na rede de alta tensão. Duas equipes técnicas estão neste momento no bairro de Águas Cumpridas, em Olinda, substituindo a fiação elétrica da comunidade. A previsão é que agora à tarde o serviço seja concluído. Vamos ver.